Música A Receita Federal lançou o programa Alerta Simples Nacional. A partir de agora, as empresas que entrarem no portal do Simples Nacional vão receber um aviso para que possam corrigir eventuais erros antes da fiscalização. Nesta primeira fase, são sendo emitidos 29 mil alertas sobre irregularidades, com base no cruzamento de dados. Os avisos vão ser emitidos até o final de outubro. Veja na reportagem. Música A Receita está instituindo uma nova forma de relação fisco-contribuinte com os contribuintes do Simples. Os contribuintes do Simples são contribuintes que não têm uma assessoria, uma consultoria, como os grandes contribuintes têm. E a Receita, então, lança o programa do Alerta Simples Nacional, com qual finalidade? Tornar para esses contribuintes transparente a divergência de informações, de indícios, né? Entre a informação que eles declararam para a Receita e aquelas informações que a Receita coletou com o terceiro. Música Hoje, mais de 3 milhões e meio de contribuintes entregam a declaração como optantes do Simples. Com isso, eles têm um regime tributário diferenciado com impostos reduzidos e ainda ajudam na geração de empregos. Mas para poder ter esses benefícios, os optantes do Simples devem estar em dia com a Receita Federal. A Receita começa a emitir a 29 mil empresas optantes do Simples alerta sobre erros no preenchimento de suas declarações, omissões ou outros eventos que possam caracterizar sonegação fiscal. Para chegar a esse número, a Receita cruzou dados do Sistema Integrado de Administração Financeira e de Movimentação de Cartões de Crédito. A diferença entre esses dados chega a quase 6 bilhões de reais. Mas antes de multar ou punir essas empresas, a Receita Federal vai dar uma oportunidade do contribuinte se regularizar. E a ideia é o qual é? Tornar para esse contribuinte a oportunidade dele se autorregularizar e, com isso, evitar que ele seja fiscalizado pela Receita Federal, pela fiscalização dos estados ou dos municípios. Com isso, ele evita a fiscalização e a imputação de multa de ofício para ele. A Receita adotou essa estratégia porque ela tem uma estratégia diferente para contribuintes grandes, médios e pequenos. Em relação aos contribuintes pequenos, ela vinha acompanhando esses contribuintes ao longo do tempo. Esses contribuintes são optantes desde 2007 e ela optou, em vez de sair fiscalizando, o que poderia gerar altos de infrações muito elevados e talvez até elevados para a informalidade, resolveu, antes de fiscalizar, dar uma oportunidade que eles possam se autorregularizar perante o Fisco. Até quando eles têm para regularizar essa situação? Os contribuintes vão receber o alerta do Simples Nacional quando eles acessarem o portal do Simples. Toda empresa optante do Simples Nacional, para gerar a guia de pagamento dos tributos devidos pelo Simples, ele tem que acessar o portal do Simples. Então, quando ele for gerar a guia do mês de setembro, ele já vai receber o alerta. A hora que ele for entrar para gerar a guia de outubro também, ele vai receber o alerta. E aqueles contribuintes que não corrigirem essa situação vão ficar passíveis de serem fiscalizados pela Receita, pelos estados ou pelos municípios, a partir do dia 1º de dezembro deste ano. Nós vamos monitorar o comportamento dele através da declaração que ele retificar e se ele não retificar, nós vamos acompanhar esse movimento através dos nossos sistemas de seleção, dos nossos bancos de dados. Legenda Adriana Zanotto